Música Música que é o meu amigo de hip hop! Não é igual a arte, não é tão alto. A sua cabeça está a virar! A sua cabeça está a virar! A sua cabeça está a virar! Vem ver! Sim, Vem é! Vem verá! Sim, vem os filmes Eles estão a virar! A gente vai ficar a vida com o cabelo! Mas não é igual que a gente tem revolução! Eles têm os golpes de nossa comunidade! Que eles estão aqui, eles estão todos os prêmores. Eles estão no lado! Eles estão no mundo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Mevergendo fibromat Eichem de chana mevrgigulab dmat Esse se mat Mevrgulab ishenshiu progmat Eis nevaltzir daltkmat Mevergendo fibromat Eichem de chana mevrgigulab dmat Esse se mat Mevrgulab Eis nevaltzir daltkmat